Amanhã eu vou Amanhã eu vou Lá não Amanhã? Não Tá legal Mas é cidade grande né? Parece um santo É Tá legal Parece um santo É Um livro é outro né? É Tem que entrar na água É É Olha a Paula É É É É Eu sabia que você ia xingar Eu tinha certeza que ia xingar Eu tinha certeza que ia xingar É Até falei Até falei para a Nilza Falei Será que ele vai xingar? Sem certeza É É É Sabia É 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.